Você vai fazer decoração? Agora! Você vai fazer decoração? Oito! 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 Boa, moço! 1, 1, 2, 1, 2, 1. Got foco! Foto! Fala galera do canal, para quem não conhece nosso transporte aqui no Paquetal, olha o turista, olha o turista, é o nosso ecotaxi, valeu, viemos pegar o bolo aqui, olha quem fez o bolo, é a Joselita, o bolo ficou lindo, é isso aí galera, vai ter vídeo novo no canal, aniversário do Marcelinho, meu sobrinho e filho da Viviane, valeu, vou ligar para ela agora. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Tua de Moshkova aí, rapaz! Ó papadinha! Papadinha! É papadinha! É papadinha! É papadinha! É papadinha! E a mãe fazendo careta! Vamos lá! Vamos lá! Vai lá! Bora, olha a força! Olha isso aí, ele já está esperto para a câmera! Tchau! Tchau! Hoje vai ser uma festa Para o Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos de receber Com felicidade, com amor no coração Que a sua vida seja sempre dor e emoção Bate, 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 é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Gente no fanguete, a gente tem que vir É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Hoje vai ser uma festa Para o Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos de receber Com felicidade, com amor no coração Que a sua vida seja sempre bom e emoção Bate, 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 é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns E aí galera do canal Hoje é comemorando o aniversário de O Marcelinho O meu neto O meu neto O meu neto O meu neto O seu aniversário de Eu me esqueci de dizer uma coisa Para a galera do canal Se inscreva no meu canal É mariqueta e minha Pousada para o mar Olha a galera O Dudo, o hot food e o Dudu Ele está aqui pra gente Voltava saindo depois Tô voltando Viu galera do canal Valeu E o Dudu do hot food está aqui também Valeu galera do canal Deu uma palavrinha aqui Dudu Se inscreve A gente aqui curtiu essa festa maravilhosa Bebê do Hulk Um aninho É Era a família deles Valeu galera do canal Vou dar uma saída depois Tô de volta Valeu Ela está vendo o negócio Dar uma saída agora Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Cante novamente Que a gente pede feliz Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns 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 Fez o cabelo Hoje nem banho tomou Viu Tomei galera do canal Olha lá Já ganhamos nossa lancheira Com as nossas balinhas Olha lá Marisa Não está aí não Já teve parabéns Todo mundo comeu bolo Olha lá Olha lá O Eduardo Moscov É isso aí Fala galera Vamos aqui para finalizar o vídeo Olha quem fez aniversário Né galera Olha lá Olha lá Olha você Olha você Olha você Olha você Desumano Parabéns Parabéns Será que está cantando assim Né Marcelo Tchau galera do canal A gente parou Ela foi fazer o negócio Do cabelo da nininha Emendou aqui Não sei se tomou banho Entendeu Vai Vai Marcelo Olha o primeiro pedaço Olha o primeiro pedaço Tá o que mãe? 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 Pra você Nessa data querida Muitas felicidades Não sei se tomou banho Ação Aca-tunga-tunga